Olha, esse cara, esse povo, esse padrão de história, liga na Alunha, essa calor, essa é a grande gente. É a grande gente, o perador. E o seu presidente é a grande obra. Ligação da Alunha para a minha frente. Para a imagem, para a minha frente. Palmas para esse cara aqui. Trinta minutos. Mas eu concordo ele. Qual a atenção de todos nós para concordo ele. É uma grande obra, o perador. É uma obra estrutural. É uma obra que se aumenta a clima. É uma obra do lazer. E o senhor teve coragem. O senhor quer conseguir o recurso e fez a pergunta da água. Falta só 18 minutos para a gente ficar mais velho do mar. Eu não tenho dúvidas, o perador. Antes de deixar o seu governo, o padrão de uma mulher salvação. Na câmera. A câmera não é boa. A câmera não é boa. A câmera não é igual os outros que passaram lá. E se prometerem que eu vou cumprido. Então, a câmera não é boa. E aí, a câmera não é boa. O senhor me comentou aqui. 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 A câmera não é boa. dizendo no ofício dizendo no ofício que a partir de julho começam os estudos os estudos de agosto